Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao canal de G-Garrets. Ora, assunto de hoje, o mais recente evento, o World of Trucks, que a SS anunciou hoje, que se dá por nome de Sweet Valentine. Ou seja, é um evento que faz o dia de São Valentim, ou mais conhecido por nós, dia dos namorados. A SS anunciou hoje, durante o dia que este evento iria para o ar, e cá estamos nós, para falar um bocadinho dele, vermos as regras. Ou seja, a SS desta vez convida-nos, como objetivo pessoal, a... Com os contratos externos, ou seja, os rebocos a contrato, e não os rebocos próprios. Mais uma vez, os rebocos próprios não são válidos. A fazermos 14 entregas, com no mínimo 100 km cada, no caso do ETS 2, e 62,1 milhas, no caso do ATS. Os contratos são válidos em qualquer parte do mapa, seja DLCs ou mapa base. Ora então, isto é o nosso objetivo pessoal. Eu também vou mostrar aqui os rebocos que vocês vão poder procurar, nos vossos contratos externos. Mas cá está, no caso do ETS 2, é este o reboc. E no caso do ATS, é este o reboc. Eles vão aparecer nos vossos contratos externos, mais uma vez. Ora, em termos de comunidade, a SS convida-nos a completarmos 500 mil entregas. 500 mil. Vocês podem conferir isto na página do World of Trucks, saber em quanto a comunidade já vai e quanto falta. Ora, as recompensas pessoais são, para além de um novo objetivo, o World of Trucks, que vai aparecer na vossa conta pessoal, vamos também ganhar um cupido para pendurarmos, cá está, para pendurarmos nos nossos veículos. E a recompensa da comunidade é esta caixa de chocolates em forma de decoração, também para nós podermos decorar interiormente os nossos veículos. Ora então, o que quer dizer que, para ganharmos esta caixa de chocolates, temos que cumprir as 14 entregas, mais uma vez, no caso do ATS 2, com no mínimo 100 quilómetros, no caso do ATS 62,1 milhas. Para nos habilitarmos a quando a comunidade completar os 500 mil, ganhámos esta caixinha de chocolates. Este evento está válido até ao domingo 19 de fevereiro, às 22h59, hora central da europeia. E pronto, desta vez é tudo para este evento. A ECS está também a fazer um bundle na Steam para as DLCs de São Valentim. As DLCs, tanto do Eurotrack Simulator 2 como do ATS, estão em bundle com algum desconto, para a encomemoração também a este evento. Senhores, da minha parte é tudo. Espero que se divirtam com este novo evento. Espero que tenham gostado também do vídeo. Espero ainda mais que fiquem bem. Deem like, compartilhem, façam o vosso comentário. E eu fui. E aí E aí E aí E aí O que é isso?